Youtuber, belezinha, como é que vai? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E bom galera, hoje eu vou estar falando sobre... Ah, vocês vão saber Bom, a primeira coisa é... Eu mostrei a Lola, mas eu não mostrei meu Cielo, meu Hamster, ó A coisinha mais fofa do planeta Ele é da raça panda, mas eu acho que ele é misturado com o Círio, porque ele é muito grande Eu acho que esses Hamster panda é misturado com o Círio, porque eles são... Ah, desculpa, que eles são tamanho do Círio, entendeu? Vocês não vão entender essas coisas porque vocês não vão se querer se interessar por um Hamster, né? Olha essa bolhota, essa bolhota Ó E gente, umas coisas que muitas, muitas pessoas fazem com eles Que pensam, ah, Hamster é rato, não é rato, gente Pode até falar que ele é rato de laboratório, mas ele é esquilo, esquilo Minha mãe fica falando, ah, ele é rato, ele é rato, mas não, ele é esquilo Eles pegam as comidas, colocam tudo na bochecha e levam pra casinha Por quê? Só esquilo faz isso, não é? Mas eles fazem isso todo dia Eles são animais noturnos Esse daqui fica dormindo o dia todo e a noite fica rodando naquela merda daquela rodinha pra ficar acordando os outros Esse daqui É, ele tem um ano Não, é, ele tem um ano, tem um ano Ele fez dia 22 de junho Você vê, né, tem um calendário dele, né Eu considero ele como filho, né, porque É, como que eu posso falar? Ele é muito legal comigo Ele não dá trabalho É bom a gente ter porque a gente acha que a gente já dá valor, não é? E tipo, é muito legal ter um Hamster, gente É muito legal Ham, como que eu posso falar? Ham, as coisinhas dele de lavar é fácil Daqui a pouquinho eu trago a gaiola pra vocês verem É grande, a gaiola dele tem três andares Ele adora ficar caindo do colchão Ele adora, não, né, quer morrer Quer morrer! Idiota Chato Às vezes eu xingo ele, às vezes eu bato nele, às vezes eu espanco ele Não, espancar não bato Não é aquele tapinha de leve e tudo, né Mas bater no bichinho eu não bato, não Só fico brincando com ele, me batendo batendo É, né, mas esse bichinho, ele é muito esperto Esperto, ele é demais Você dá uma bananinha pra ele, ele come sozinho Muita gente dá salada, salada pro Hamster, gente Não pode dar salada pro Hamster Não pode dar salada pro Hamster Hamster É... Os veterinários falam Se você quiser salada pro Hamster É pra torturar o bichinho Porque eles não vão aguentar Então, não é? Ó, agora, ó Vou ver os bichinhos Pincelinho dando um pouquinho Ó Ó, olha, 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 olha as olhelinhas Ó, as olhelinhas dele, tadinho Ela tá seitadinho Ó, que amor Mua Ele beijou que nem a Lola, mas a Lola mordeu, né Tipo Olha como que ele é super fofinho Agora, eu vou mostrar a famosa gaiola dele Tem pouca coisa, tem Mas tem coisa Então, eu já volto Ai, peraí, gente Eu já volto Peraí, gente E bom, né, galera Estamos aqui com a gaiola do Cielito E bom, eu acho que ela tem quatro andares, ó O primeiro O segundo O terceiro